Bem-vindo ao canal Pada One Play quem fala com vocês é o Pada One Estamos jogando aqui Rocket League no Competitivo e olha o seguinte galera Não é muito simples não, aqui tem uma galera muito boa realmente E meu time aqui, é, as vezes eu pego um time bom, as vezes eu pego um time ruim Não tem muito como eu saber porque eu não tenho um time se eu... Ae, já estou fazendo um gol Putz, tu tirou meu gol, cara, eu ia fazer um golaço Aham, sei Tem gente muito ruim, entendeu? Não sei Gol Uh, na trave É o gol Yeah, eu miro Vives de novo, show de bola Eu peguei, eu acabei de jogar uma aqui, olha o gol Uh, pensei que ia fazer um golaço Não Não tem, ah, tomamos, tomamos, hein Tomamos, tomamos, cara Putz, meu Errou Errou Gol, tomamos, dois Putz, passou por mim Tomamos o outro Putz Não, o cara defendeu, o cara conseguiu defender Caralho, o maluco é brabo Sumiu Gol Putz, gol Yeah Por aí, já estava chegando lá Gol Viramos Ah, o cara me explodiu porque ele viu que eu estava aqui na Sora Eu já ia como Acabou também, ganhamos essa aqui Show, vencendo, vitória Ah, é bom assim, time mais ou menos, sabe? Eu sou, assim, mais ou menos, um time com o outro Bom, uma jogadinha rápida, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever no Facebook É isso aí, tamo junto, valeu, agradeço a sua audiência, no próximo vídeo Rocket League, vou jogar melhor ainda, tô melhorando, vou treinar mais Abraço, se inscrevam, valeu Tchau Tchau Tchau